E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel e você está no canal Sobre Aquários. Pessoal, hoje eu vou fazer uma manutenção aqui nas minhas bombas de circulação, mas enquanto isso eu quero conversar com vocês e saber a opinião aí de vocês sobre o perfil de compra, porque eu estou querendo trazer uma novidade aqui para o canal. Então ao decorrer do vídeo vocês vão entender aí como é que funciona. Mas assim, me falem aí, qual é o local que você compra produtos de aquário com mais frequência? Você dá preferência para comprar nas lojas físicas? Você prefere comprar pela internet? Se for pela internet, quando você compra, você dá preferência para algum site específico? Aqui no Brasil, por exemplo, você prefere comprar no site da sua loja de preferência ou no site da Amazon ou no Mercado Livre? Qual desses você tem uma vantagem maior? Seja no quesito de prazo de entrega, seja de frente. Porque tem algumas situações que aí, como eu sei que grande parte aqui do meu público não é daqui do norte, vocês têm uma situação diferente, que é com relação ao frete principalmente. Porque aqui no norte, muitas vezes o frete acaba deixando um certo tipo de produto inviável. Mas isso anda mudando ultimamente, principalmente porque alguns marketplaces já possuem um estoque num local que fica, digamos que intermediário. Então o frete pode ser grátis ou pode ter um valor mais baixo. Principalmente se você é assinante. E aí eu estou falando de Amazon Prime, estou falando de Melly, Melly do Mercado Livre. Mas ainda assim, não é tudo. Não é 100%. Muitos produtos que a vantagem pode ser maior na Amazon e outros produtos podem ser melhor no Mercado Livre. Por exemplo, produtos com valor baixo no Mercado Livre é bem complicado porque o frete é muito alto. Então, por exemplo, se você vai comprar um produto de R$10, R$15 no Mercado Livre, para cá o frete vai sair R$70. Fica totalmente inviável. Já na Amazon, se você for assinante do Amazon Prime, isso daí é diferente. Muitas vezes você tem um frete grátis nesse tipo de produto. Então pode valer mais a pena comprar na Amazon que no Mercado Livre. Já tem outras situações em que o Mercado Livre tem um pouco mais de vantagem no frete. E aí em paralelo, tem as lojas também que possuem certos contratos com transportadoras e que o frete também pode ser bem acessível e competitivo. E tem também a situação de compra dos sites da China. E aí eu vou falar de AliExpress, Banggood e do Wish também, que eu nunca mais ouvi falar. Nem sei como é que está a situação lá do Wish, se eles ainda vendem alguma coisa de variedade para Aquário. Mas eu já cheguei a comprar algumas coisas de lá também. Mas acredito que hoje em dia não tem quem ganhe do AliExpress. Porém, ultimamente eu nem sei como é que está a situação das compras lá. Eu imagino que com essa situação da taxação, ela pode ter caído bastante. E aí, o que eu quero trazer aqui de novidade para vocês no canal? Já faz um tempo que eu estou mostrando aí no canal o link para compra de alguns produtos que eu já venho fazendo testes e tudo. E basicamente são links de afiliados de vários marketplaces onde vocês vão poder ter acesso aos produtos que eu já comprei e já testei no canal. Então lá vai ter o link de compra tanto da Amazon quanto da AliExpress quanto do Mercado Livre, que esse é o último que eu estou me inscrevendo. Provavelmente quando esse vídeo sair eu já vou estar com ele ativado também. E esse link, isso é importante vocês saberem, eu digo que ele é um link vivo. Por quê? Ele sempre vai estar sendo atualizado. Sempre vai ter produto novo. E sempre vai ter produto sendo atualizado no sentido de que o link de um anúncio pode ser excluído ou pode ter acabado o estoque. e quando ele entra, ele entra com outro link e aí eu preciso atualizar também. Aí pessoal, eu fiz isso como uma espécie de teste, né? Mas deu muito certo, principalmente com os links do AliExpress. Teve muita venda convertida, realmente me surpreendeu. Não achei que ia ser tão interessante a quantidade tanto de cliques quanto de conversões de pedidos, né? Mas dessa forma, como hoje está mais difícil a situação do AliExpress, AliExpress, eu estou migrando para essas outras plataformas. Que é uma espécie de sobrevivência, né? Porque, vamos ser sinceros, eu mostro o dia a dia do meu aquário aqui, eu mostro todos os testes de produtos, mostro os erros, os acertos, né? Com vocês. Compartilho tudo. Mas tem uma parte que eu queria dar sequência no canal, que é de teste de produto. E para testar, muitas vezes eu tive que adquirir o produto para fazer o teste. E aí é claro que isso tem um custo, né? A minha ideia era que isso pudesse ser feito de uma forma independente. Mas, digamos que o canal possa sustentar esses testes de produtos. Não dos mais caros, né? Mas principalmente dos mais baratos, dos intermediários. E muitas vezes eu acabo comprando, faço o teste e depois eu vendo. Mas eu nunca vou vender pelo preço que eu comprei. Então, essa seria uma forma de vocês ajudarem o canal. Se tiver necessidade de fazer uma compra, considerar esses links de afiliados aí. Eu vou colocar esses links na descrição do vídeo. Eu já venho colocando, né? Normalmente eu criei um Linktree. E nesse Linktree a gente vai ter a coleção de todos os produtos. Se vocês observarem que algum produto pode ser adicionado nesse link, me avisa que eu vou verificar a melhor condição, qual é o site que tem o melhor preço e vou adicionar. E não necessariamente apenas de aquário, pode ser qualquer produto. E aí até trazer uma parte interessante aí para vocês, uma curiosidade, é que uma parte das vendas que eu fiz com o AliExpress foi da luminária da MaxPact, né? Por quê? Eu fiz vários testes dela, então eu sempre colocava o link para a compra. Esse link, ele sempre mudava, ele ia e voltava, era sempre alterado. Mas agora com a taxação, eu acredito que não seja mais viável comprar pelo AliExpress. então eu acredito que os importadores, eles poderiam estar me odiando nessa situação, mas agora a situação pode ficar diferente. Eles podem achar interessante a ideia de eu colocar os links de afiliado de produtos nacionalizados. Então você pode comprar tanto na Amazon quanto no Mercado Livre, produtos com valor agregado alto, né? No caso de luminárias, skimmers, alguma bomba de recalque ou coisa assim. Então, o que eu vou pedir para vocês aí? Vocês que chegaram aqui até o final do vídeo, me conta nos comentários qual é o seu perfil de compra, qual você dá preferência para comprar. Se você tem preferência de compra em loja física ou na internet. E se for na internet, qual site você prefere mais e por quê? Porque a ideia é diversificar, é trazer as opções para vocês e assim todo mundo sai ganhando. Eu posso trazer produtos para testar aqui no canal, vocês adquirem os produtos com exatamente o mesmo preço sem acréscimo nenhum, a diferença é que vai estar ajudando aqui o canal. Então, pessoal, aguardo vocês nos comentários e digam aí vamos trocar informação a respeito disso para ver se a gente consegue alavancar mais esse canal. Não se esqueça de conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as novidades. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.